Alô, bom dia a todos. Obrigado, Carlos, pela apresentação e obrigado a todos pela participação na nossa palestra na manhã de hoje. Como o Carlos comentou, o tema de hoje vai tratar da luz que incide nos dossiéis das plantas e o que a gente pode tirar de informação analisando essa luz. Então, rapidamente sobre o que será abordado no seminário de hoje, o tema principal é a luz solar que incide nos dossiéis das plantas e apenas por uma questão didática, a gente decidiu separar essa luz em três destinos que ela pode ter. Ela pode ser absorvida pela planta, ela pode ser transmitida através do dossiado da planta e chegar abaixo dela e dentro dessa luz transmitida a gente vai entender um pouco mais que tipo de informação que a gente consegue tirar dessa luz, como que a gente consegue avaliar esses parâmetros, os instrumentos que são disponíveis e aqui a gente trouxe dois, o septômetro e a fotografia hemisférica. E passando para a luz refletida, aquela que atinge o dossiado da planta e volta para a atmosfera, nós trataremos de alguns índices vegetativos que podem ser calculados baseados nessa luz e vamos tratar de dois principalmente, o NDVI e o PRI. Depois, uma integração desses dois parâmetros para calcular a produtividade primária bruta e por fim, a gente vai relembrar alguns pontos importantes e passar para a sessão de... Então esse é um esquema da apresentação de hoje. A gente vai tratar dessa luz que atinge a copa das plantas e os três destinos dela. A gente vai tratar dessa luz que atinge o dossiado da planta e atravessa chegando abaixo dela ou no solo nu ou em alguma planta mais rasteira. A gente vai tratar também da luz que atinge a planta e é absorvida por ela. E depois a gente vai tratar da luz que atinge a copa da planta e é refletida para a atmosfera. Então, primeiro falando rapidamente sobre a luz absorvida, que é aquela que atinge o dossiado da planta e fica nela. Ela é utilizada para os processos de desenvolvimento da planta. A luz é um dos recursos captados pelas plantas para o seu desenvolvimento, além de outros recursos como o gás carbônico, a água e os nutrientes. Então, a gente entende que parte da luz que atinge a copa das plantas vai ficar nela absorvida para transformar esse dióxido de carbono em glicose e oxigênio para o próprio uso da planta. E a luz que é absorvida, ela depende, entre outros fatores, de dois específicos. Um, que é a estrutura da planta, o ângulo de inserção da folha, o próprio índice de área foliar, quanto de massa verde que essa planta tem para absorver a luz. E de um outro, que a gente vai falar bastante nessa apresentação, que é a faixa do espectro luminoso. Então, aqui a gente tem um esquema gráfico do espectro luminoso, que vai desde ondas longas até ondas curtas, e a gente vai focar nessa parte principalmente no espectro visível, que é aquela faixa da luz que a planta realmente utiliza para fazer a fotossíntese, e que varia de 400 a 700 nanômetros, aproximadamente. E pega as faixas do azul, do verde, passando pelo amarelo e chegando no vermelho. Então, esse gráfico, ele exemplifica melhor o que foi falado no slide anterior, porque ele trata da reflectância da luz ao atingir um docel. Esse daqui seria o espectro típico, um espectro esperado de uma planta verde saudável. A gente tem aqui no eixo X o espectro luminoso, não completo, mas partindo de 450 nanômetros até os 950, que compreende a faixa visível da luz, que é aquela que a planta utiliza para a fotossíntese, e a parte do infravermelho próximo. Com esse gráfico, a gente percebe que existe uma pouca reflectância da luz nessa faixa visível, ou seja, a luz que incide na planta, nessa banda do espectro luminoso, ela reflete pouco, ela fica mais absorvida pela planta. E a gente percebe também uma reflectância um pouco maior na faixa verde. Por isso que, ao nosso olhar, essas plantas têm essa coloração esverdeada, porque ela reflete a luz no espectro verde da luz visível. Em compensação, na faixa do infravermelho próximo, ela reflete boa parte da luz que incide na planta. Então, agora, passando para as luzes transmitida e refletida, que são aquelas que a gente consegue trabalhar melhor e tirar mais informações, a gente vai começar a falar da luz transmitida, que é aquela que atinge a copa da planta, mas que não para nela, atravessa e chega no ambiente abaixo dessa planta. Essa foto exemplifica bem o que a gente vai tratar nos próximos slides. Aqui a gente tem um bosque, com a copa das árvores aqui em cima, e a luz transmitida é aquela que não para e nem é refletida de volta para a atmosfera. Ela atravessa o docel da planta e chega embaixo dela, nesse caso aqui, atingindo uma população de sub-bosque. E a luz transmitida, ela depende também, principalmente da estrutura dessa planta, se ela já apresenta um docel mais fechado ou não, o ângulo de inserção dessas folhas, e até a própria densidade de plantas na área escolhida. Então, trabalhando essa luz que é transmitida, a gente consegue tirar informações bastante valiosas a respeito da estrutura da nossa população. E eu trouxe aqui dois exemplos, que seriam o índice de área foliar, e também ela pode ser utilizada para o cálculo de biomassa, de produção da nossa cultura em determinado lote. Agora a gente vai explicar um pouco melhor o que seria o índice de área foliar, que é uma informação que a gente consegue tirar baseada na luz transmitida. Então, é um parâmetro bastante simples de entender. Talvez a definição mais simples seja que é o número de vezes que eu consigo cobrir uma determinada área com as folhas presentes naquela mesma área. Então, aqui a gente tem, por exemplo, na imagem, uma área que a gente delimitou e toda a população de plantas que tem nela. É como se a gente pegasse essa área, tirasse todas as folhas dessa população de plantas e colocasse uma do lado da outra. O número de vezes que a gente consegue cobrir essa área delimitada vai ser o nosso índice de área foliar. Então, nesse exemplo aqui de cima, a gente cobriu a mesma área duas vezes com as folhas que a gente tirou. Então, o nosso índice de área foliar é 2. Aqui embaixo a gente tem outros exemplos. Nesse primeiro caso, a gente cobriu a mesma área uma única vez. Então, o nosso índice de área foliar vai ser 1. E no segundo exemplo, a gente cobriu 3 vezes. Ou seja, o nosso índice de área foliar vai ser de 3. Ele é um parâmetro sem unidade porque a gente está pegando uma medida de área e dividindo por outra medida de área. Então, as unidades se anulam. E a amplitude é bastante variável. Nós temos o índice de área foliar de 0. Ou seja, é como se a gente pegasse uma área e ela não tivesse cobertura vegetal nenhuma. Até índices de área vegetal, área foliar bastante altos, como 7 ou 8, que são nas florestas mais densas. O índice de área foliar tem diversas aplicações nas pesquisas. Por exemplo, sabendo essa área foliar que a gente tem por área de solo, a gente consegue indicar a densidade do determinado docel e até fazer uma relação com a produção de biomassa. A gente pode monitorar ao longo do tempo o crescimento vegetal da nossa cultura, porque à medida em que ela vai se desenvolvendo, mais matéria verde vai sendo produzida e o IAF também se altera. Ou inversamente, se a gente estiver perdendo algumas folhas por doença ou pelo próprio ciclo da planta, a gente também consegue monitorar baseado no índice de área foliar. Tem uma relação também com previsão de rendimento das culturas, algumas relações criadas entre produção de área foliar e produção de uvas, de grãos. Tem uma aplicação fenológica também, principalmente aqui nos casos de plantas decíduas, aquelas que em determinada época do ano perdem as suas folhas e a gente consegue acompanhar isso muito bem em um gráfico baseado no índice de área foliar. Serve para cálculos de evapotranspiração e também para comparação de dados tirados de fotos de satélites para validação de dados. E agora, então, que a gente definiu o que seria o índice de área foliar, a gente vai tratar de duas maneiras, das várias maneiras que existem para se chegar no índice de área foliar de uma determinada área. Aqui a gente trouxe dois casos, o primeiro que vai tratar de foto hemisférica e o segundo que vai tratar de septômetros. Então, primeiro falando da foto hemisférica, nesse caso, a gente calcula o IAF, não seria bem a luz transmitida, mas vocês vão ver que é uma foto, a gente monta uma máquina fotográfica embaixo da copa das plantas, apontando para cima e ela tem uma lente especial que pega todo esse hemisfério. Então, depois de tirar da foto, a gente tem um resultado parecido com isso. É uma foto tirada de baixo para cima do nosso docel. E ela é hemisférica, a gente consegue ver todo o hemisfério acima dessa máquina. E o objetivo de tirar uma foto assim é calcular a cobertura vegetal, o índice de área foliar, baseado no trabalho que a gente vai fazer depois nessas fotos. Fazendo uma diferenciação de claro e escuro, porque a gente vai delimitar limiares para determinar essa parte mais escura são folhas, essa parte mais clara é o céu. O ideal também seria a gente vai ver mais para frente que tem alguns cuidados a serem tomados com esse tipo de trabalho. Nesse caso, por exemplo, a gente pode ver que na mesma foto apareceram construções, casas aqui do lado, o carro aqui do lado, que não seriam ideais para o trabalho depois dessas imagens. Algumas outras limitações desse procedimento é com relação às condições ambientais do momento da tirada da foto. Então aqui a gente tem um exemplo de uma foto que foi tirada e no momento da foto o sol aparecia nessa imagem. A gente vê o disco solar aqui aparecendo entre as folhas e a gente percebe que em volta do sol ele fica um pouco mais claro. Isso pode atrapalhar na hora de definir a cobertura vegetal. Não é porque aqui está mais claro que ele não tinha folhas, mas foi o sol que atrapalhou essa interpretação. Então nesse caso o índice de área foliar ou IAF ele pode ficar um pouco abaixo do esperado. Outros problemas também que podem aparecer nas fotos hemisféricas é essa questão do sombreamento. Dependendo da posição do sol a gente tem umas sombras mais escuras no caule das plantas e até uma diferenciação de cor entre um céu aberto e essa presença de nuvens aqui. Então esse sistema de cálculo do índice de área foliar pela foto hemisférica assim como todos os outros que a gente vai comentar hoje tem vantagens e desvantagens. As vantagens é que ele permite o usuário obter mais informações do que somente o índice de área foliar. Então por exemplo se a gente tem várias fotos ao longo do dia a gente pode no final desse estudo ter o caminho que o sol percorreu acima daquele docel. E com isso a gente consegue determinar em qual horário do dia a luz pode atravessar e chegar na população abaixo dessa mais alta do sub-bosque. E uma outra vantagem também é que essas imagens elas podem ficar guardadas e serem estudadas no futuro. Podem ser rebuscadas depois se a gente precisar trabalhar uma outra informação. Além do que é um bom sistema para calcular o índice de área foliar quando a gente tem plantas altas que fica difícil por exemplo de tirar a referência de luz que chega em cima delas ou até da gente derrubar uma árvore para retirar todas as folhas e escaneá-las. Como desvantagens algumas a gente já até comentou principalmente a limitação de horário que a gente pode utilizar esse equipamento. O sol ele não pode estar presente na foto. Também variações de nuvens. Um outro problema que a gente tem com esse tipo de metodologia é quando a gente tem culturas muito baixas que o docel ele é baixo então a gente não consegue colocar uma câmera fotográfica embaixo dela para tirar as fotos. E um outro também fica na questão da subjetividade na escolha de limiares. Como a gente comentou é um estudo que vai basear principalmente na diferença de claro e escuro e esse limiar de o quanto claro e quão escuro estão as folhas é bastante subjetivo na hora de trabalhar essas imagens. E o segundo método para cálculo de índice de área foliar seria através de instrumentos chamados de septômetros. Os septômetros possuem sensores na sua composição que medem o RFA que é a radiação fotossinteticamente ativa. essa radiação é aquela mesma radiação que a gente comentou no começo então de todo o espectro de luz a gente tem uma determinada banda que vai de 400 a 700 nanômetros que é a luz visível e o próprio nome diz é essa luz que é fotossinteticamente ativa que a planta realmente utiliza para fazer a fotossíntese. No caso dos septômetros é isso que eles medem é essa radiação fotossinteticamente ativa mais em unidade de fluxo de fótons então ele vai te dar uma quantidade de radiação que passou por uma determinada área por unidade de tempo. E como a gente vai analisar a luz transmitida através desse instrumento a gente precisa saber o quanto que chegou de luz e o quanto que atravessou de luz passou pela copa das plantas e chegou abaixo dela. Então para isso a gente precisa pegar a referência em cima da planta e pegar a luz que chegou embaixo dela. Como a gente tem diferentes alturas de docéis a gente também tem diferentes maneiras de se medir essas duas luzes com o septômetro. Aqui por exemplo a gente tem um docel um pouco mais baixo no qual a gente consegue colocar um sensor de referência em cima do docel medindo quanto de luz chegou e colocar o septômetro que é uma barra de sensores embaixo do docel para saber quanto de luz que atravessou. Uma outra opção também é descartar um sensor externo e utilizar a mesma barra de sensores em cima e embaixo. No caso de docéis mais altos que a gente não consegue colocar um sensor em cima das árvores por exemplo uma opção fica em colocar o septômetro fora do bosque para pegar total de luz e depois entrar no bosque e registrar o quanto de luz que atravessa o docel da planta. Uma outra opção ainda é manter um sensor medindo a radiação fotossinteticamente ativa fora do docel e depois em laboratório comparar esse registrador com as leituras tiradas aqui dentro. Além da luz transmitida o septômetro ainda utiliza quatro outras variáveis para calcular o índice de área foliar entre eles são o ângulo zenital que é o ângulo que o Sol forma em referência ao ponto do observador então aqui a gente tem o observador e é esse ângulo que forma do ponto acima da cabeça do observador com a posição do Sol no momento da leitura. Ele também considera a diferença entre radiação difusa e direta sendo a difusa aquela que vem de outras fontes que não o Sol então até mesmo nas nuvens ela pode ela pode bater nas nuvens e depois vir de outras posições e seria a radiação difusa e a direta é aquela que vai realmente do Sol direto para o equipamento. considera também um parâmetro relativo à estrutura da folha então esse parâmetro varia de acordo com o nosso docel e é a gente que coloca se a gente tem uma plantação com folhas um pouco mais verticais ou se a gente tem um docel com folhas um pouco mais horizontais como o morango. e por último ele também considera o coeficiente de extinção que é a radiação que não foi absorvida pelo docel da planta e que é calculado baseado tanto no eixo no ângulo zenital no momento da leitura quanto no parâmetro de distribuição foliar da nossa cultura. Então novamente aqui a gente encontra vantagens e desvantagens do septômetro como vantagens ele é um método não destrutivo assim como a própria fotografia ele também não necessita que a gente retire folhas das nossas plantas para medir o índice de área foliar ele é relativamente barato porque com um instrumento a gente consegue fazer as leituras em diversas áreas a leitura é bastante rápida ela sai quase que instantaneamente e são instrumentos de são instrumentos leves para trabalho em campo como desvantagens como a gente comentou a gente precisa de leitura acima e abaixo do docel da planta então se a gente tem docéis muito altos a gente tem que trabalhar outras maneiras para se tirar essas leituras e isso pode atrapalhar um pouco se o dia ele tiver condições climáticas muito variáveis se for um dia em que meio nublado que às vezes a nuvem entra na frente do sol então isso vai diminuir a radiação incidente e no momento seguinte um minuto depois pode abrir o céu e essa condição de luz pode aumentar bastante e uma outra desvantagem assim como na fotografia hemisférica a gente não consegue calcular o índice de área foliar por espécie então se a gente tem uma determinada população com várias espécies ali a gente vai ter o IAF geral a gente não vai ter o índice de área foliar por espécie presente naquela área então agora a gente vai passar para o último destino de luz que seria a luz refletida aquela que atinge a copa da planta e é refletida de volta para a atmosfera novamente a gente traz aqui o espectro típico de reflectância daquela parte em que a planta absorve mais a radiação e daquela parte que ela reflete mais a radiação e analisando essa luz que reflete da planta a gente consegue calcular alguns índices vegetativos nesse caso a gente vai falar de dois específicos que seria o NDVI o índice de vegetação por diferença normalizada e o PRI o índice de reflectância fotoquímica eles dois são considerados índices espectrais porque a gente vai analisar diversas diferentes bandas do espectro luminoso para o seu cálculo e eles analisam faixas bastante estreitas do espectro o NDVI uma faixa um pouco mais larga mas juntando os dois a gente analisa faixas de 10 a 50 nanômetros o NDVI ele tem uma aplicação um pouco mais estrutural com o índice NDVI a gente consegue estudos com área de foliar interceptação de luz cálculo de biomassa enquanto que o PRI ele apresenta uma funcionalidade um pouco mais de fisiológica da planta mesmo no caso é a eficiência no uso da luz e até a presença de pigmentos foliares então a gente vai falar primeiro sobre o índice NDVI que é o índice de vegetação por diferença normalizada novamente o espectro luminoso e aqui a gente vê quais faixas do espectro luminoso ele trabalha é um sensor que ele vai pegar a reflectância na faixa do vermelho e na faixa do infravermelho próximo esse gráfico é bem interessante porque ele mostra que nesse caso era uma cultura de trigo em diferentes fases da vida então a gente tem que o solo quando ele está nu ele tem esse tipo de curvatura então a diferença entre o vermelho e o infravermelho próximo é bem menor do que por exemplo quando a gente coloca plantas nessa área quando a gente coloca plantas nessa área essa faixa do vermelho começa a cair porque a planta absorve mais o vermelho e ela continua refletindo a parte do infravermelho próximo então quanto mais vegetação a gente tem mais acentuada fica a diferença entre essas duas faixas essa é a fórmula do cálculo do NDVI que vai pegar a reflectância no infravermelho próximo e na faixa do vermelho então em cima ela vai fazer uma subtração e embaixo vai dividir pela soma dessas duas reflectâncias como ele precisa dessa porcentagem de reflectância a gente precisa de um sensor que vai pegar a radiação incidente então a gente aponta para cima para pegar quanto de luz chega e também coloca um sensor voltado para a planta para saber quanto de luz que bate na planta e volta para o sensor o NDVI ele tem uma amplitude de menos 1 a 1 então seus valores podem variar de menos 1 a 1 se a gente tem o NDVI baixo quer dizer que a nossa quantidade de vegetação naquele local também é baixa e se ele for um índice mais alto a gente tem mais plantas naquele local esse esquema exemplifica o que foi falado anteriormente então a gente pode ter diferentes coberturas vegetais em um determinado local e à medida em que a gente aumenta essas plantas o LAI aqui é representando o IAF o índice de área foliar então a curva preta ela tem pouca cobertura vegetal e a curva é um pouco mais não tem tanta diferença entre o vermelho e o infravermelho próximo à medida em que a gente vai aumentando a cobertura vegetal essa diferença vai aumentando também aqui mais baixo e aqui mais alto isso acontece porque na faixa do vermelho ela tem uma forte absorção pela clorofila então quando a gente tem mais plantas a radiação aqui é mais absorvida e menos refletida por isso que ela fica mais baixo enquanto que na faixa do infravermelho próximo ela vai continuar refletindo mais porque ela tem uma ligação com a estrutura da célula foliar existe também uma relação entre o índice de área foliar e o NDVI então se a pessoa não precisa exatamente do número absoluto do índice de área foliar ela pode utilizar o NDVI para verificar o comportamento qual que é o comportamento do desenvolvimento foliar naquele momento aqui a gente tem por exemplo uma área com plantas decídulas em que em determinado momento do ano elas perdem as folhas e o NDVI cai também então como o NDVI ele tem bastante ligação com o índice de área foliar alguns trabalhos podem ter o mesmo propósito que o índice de área foliar como cálculo de biomassa e também pode ser utilizado para comparação entre plantas doentes e plantas saudáveis porque tanto a absorbância do vermelho quanto a reflectância do infravermelho vai variar se a planta é mais verde mais saudável ou se ela está um pouco mais amarelada seja por doença ou por senescência e no caso também é utilizado para monitoramento por satélite através de fotos de satélite aqui a gente traz um exemplo do mapa global onde o verde indica uma cobertura vegetal maior principalmente na parte dos trópicos aqui e as partes que não tem tanta cobertura vegetal o NDVI ele também apresenta limitações em dois casos principalmente quando a gente tem uma cobertura vegetal muito alta ou quando a gente tem uma cobertura vegetal muito baixa que o solo fica aparente e o docel ele não está totalmente fechado isso acontece porque à medida que a gente vai aumentando as camadas de folha no local as folhas de baixo elas vão ficar sombreadas e chega um ponto que a absorção no vermelho ela vai saturar então a gente pode colocar mais folhas naquele momento que a absorbância do vermelho ela não vai se alterar tanto mas tem uma relação também com a fotossíntese porque apesar de ele não estar captando essas folhas sombreadas elas não têm tanta participação na fotossíntese quanto aquela folha mais exposta ao sol e existem alguns índices que a gente vai passar bem rapidamente para tentar contornar essas limitações do NDVI seja por alta cobertura vegetal ou por baixa então aqui tem o índice SAVE que é ajustado para solo então a gente percebe que ele é bem parecido com o NDVI só que ele incorpora um fator chamado L que é um fator de ajuste de solo então aqui é principalmente para aqueles casos de baixo índice de aerofoliar quando a gente tem o solo exposto porque a gente percebe que quando o solo ele aparece naquela imagem do NDVI ele tem um ruído muito alto com baixa cobertura vegetal e à medida que a gente fecha o docel esse ruído cai só que no caso do índice SAVE colocando esse fator de correção esse ruído do solo ele se mantém baixo independente da cobertura vegetal só que esse índice L ele é um índice que a gente tem que estimar muita gente deixa como sendo meio só para manter para não ficar tendo que calcular a cada variação mas se a cobertura vegetal é de 100% a gente anula esse item e coloca o L como zero e se a cobertura é de 0% o L fica sendo aproximadamente 1 então foi criado um outro índice que é o SAVE modificado no qual a gente não precisa estimar esse L fica menos subjetivo a gente só utiliza a reflectância na faixa do infravermelho próximo e do vermelho para o cálculo do índice SAVE que seria o MSAVE e para o caso de áreas com muita cobertura vegetal que também é uma limitação para o NDVI existem duas opções que seria o WDRVI que ele vai adicionar ao NDVI um parâmetro de correção A esse A varia de 0 a 1 e ele entra na equação para alterar o peso que tem a reflectância do infravermelho próximo com relação ao vermelho alterando esse peso a gente consegue diminuir a disparidade entre essas duas reflectâncias a participação de cada uma delas no cálculo do WDRVI e uma outra opção é o EVI 2 que ele foi criado para diminuir melhorar a sensibilidade quando a gente tem muita cobertura vegetal e também para reduzir a influência atmosférica dos aerosóis que presentes na atmosfera então ele é um bom ele é um bom parâmetro principalmente quando a gente trabalha com fotos de satélite que precisa atravessar toda a atmosfera para chegar na nossa planta ele também é um item que reduz a sensibilidade para solos então ele é bom tanto para altas coberturas vegetais quanto para baixa a limitação dele como a gente percebe é que ele não trabalha só com duas bandas ele inclui também a reflectância nu na faixa do azul que nem sempre a gente tem acesso e quando a gente tem acesso a essa informação ela pode se apresentar bastante ruidosa então também foi criada por Jiang uma variação desse parâmetro que elimina a necessidade da reflectância no azul voltando a utilizar somente o vermelho e o infravermelho próximo e o índice PRI que ele é calculado exatamente como NDVI mas utilizando duas outras bandas do espectro ele é utilizado principalmente para estimar a eficiência no uso da luz porque ele tem influência do ciclo da xantofila então ele vai trabalhar a faixa do 531 nanômetros e a outra centrada no 570 nanômetros e vai trabalhar faixas bem estreitas do espectro com 10 nanômetros mais ou menos de largura então seriam esses dois pontos do espectro essa parte do 531 que é alterada dependendo do ciclo da xantofila e a referência fica no 570 que não se altera independente do ciclo da xantofila esse ciclo da xantofila é um mecanismo que a planta apresenta para dissipar o excesso de luz que incide na nossa planta porque se ela receber muita luz a ponto de não conseguir utilizar toda essa luz para fotossíntese ela pode danificar os seus mecanismos de fotossintéticos então ela cria alguns mecanismos um deles é o ciclo da xantofila para dissipar esse excesso de luz e não se danificar então as xantofilas vão influenciar nessa banda do espectro de 531 se tiver mais luz elas vão absorver mais para proteger mais contra o excesso de luminosidade esses são os três pigmentos participantes do ciclo eles podem estar presentes nessas três formas em veloxantina anteroxantina e zeaxantina e é um processo reversivo se a gente coloca muita luz ela vai partir daqui de cima e vai produzir mais zeaxantina e se a gente diminuir a luz ela vai fazer o caminho contrário aqui a gente trouxe dois exemplos um a diferença da planta na sombra e no sol a gente percebe que existe uma quantidade menor desses pigmentos na sombra do que no sol e a composição também muda na sombra como ela não precisa se proteger do excesso de luz uma pequena parcela somente está em forma de zeaxantina se a gente expõe essa planta ao sol ela vai aumentar os seus pigmentos e a composição vai mudar ela vai partir da viola xantina para a produção de zeaxantina então a quantidade de zeaxantina vai aumentar e um outro exemplo aqui é considerando limitações do meio como a presença ou não de nitrogênio se a gente tem um alto nitrogênio ela não está deficiente desse nutriente ela consegue produzir mais através da fotossíntese e utilizar melhor a luz então a quantidade de zeaxantina é menor se a gente tem uma deficiência que influencie na fotossíntese da planta ela vai ter que dissipar esse excesso de luz e novamente a quantidade de zeaxantina aumenta então esse é o gráfico que a gente pode acompanhar ao longo do dia à medida em que o céu vai se abrindo e o sol vai se expondo a planta vai necessitando de maior proteção contra esse excesso de luz e o PRI ele vai caindo e por fim a gente traz aqui uma maneira de incorporar esses dois índices que a gente comentou o NDVI e o PRI essa é a fórmula de cálculo da produtividade primária bruta que utiliza a radiação fotossinteticamente ativa e o FF e a fração dessa radiação multiplicado também pelo índice de eficiência no uso da luz e está havendo um estudo atualmente para tentar substituir alguns desses fatores utilizando o NDVI e o PRI mantendo a mesma estrutura de cálculo mas utilizando esses parâmetros para calcular a produtividade primária bruta porque existe uma relação entre eles que está sendo estudada o PRI na eficiência do uso da luz e o NDVI da radiação que é absorvida então a gente termina a nossa palestra de hoje só relembrando alguns pontos que foram discutidos na apresentação primeiro que a luz que incide nas plantas ela pode ter três destinos ela pode ser absorvida refletida ou transmitida e qual destino que essa luz vai seguir depende entre outros fatores da cobertura vegetal e da banda da luz que a gente está considerando a luz transmitida é até um pouco mais fácil de entender aqui se a gente tem baixa cobertura de plantas a luz transmitida vai ser alta mas maior parte dessa luz vai chegar abaixo dela e se a gente cobre mais com planta a luz transmitida vai ser menor ao inverso disso a luz absorvida vai ser menor se a gente tem uma baixa cobertura de planta e se a gente tem uma alta cobertura de planta a luz absorvida vai ser maior também e a luz refletida ela vai variar entre dois parâmetros se a gente tem baixa cobertura vegetal a quantidade refletida no vermelho e no infravermelho próximo vão ser mais parecidas e à medida em que a gente coloca plantas nesse local vai haver uma disparidade maior entre essas duas bandas ela vai absorver mais no vermelho e vai refletir no infravermelho próximo e novamente a gente consegue tirar várias informações estudando essas luzes transmitida ou refletida a transmitida nos dá bastante dados sobre a estrutura da planta enquanto que a refletida a gente pode usar tanto para dados estruturais quanto para funcionais da própria fisiologia da planta e que existem vários métodos para se medir todos esses índices no mercado e todos eles apresentam vantagens e desvantagens que devem ser consideradas no momento de fazer o nosso projeto realmente o que a gente está buscando e quais são as opções presentes no mercado eu gostaria de agradecer então novamente a participação de todos eu deixo aqui o nosso contato qualquer dúvida sugestão pode mandar para esse e-mail agro.com.br e agora eu gostaria de abrir um tempinho para as perguntas e respostas muito obrigado muito obrigado Fábio pela sua apresentação e obrigado aos participantes antes de entrar nas perguntas e respostas gostaria só de relembrar aqueles que chegaram na apresentação já depois de iniciada se desejar baixar uma cópia dessa apresentação basta clicar na sua ferramenta do GoToMeeting e dá para baixar um pdf com uma cópia completa dessa apresentação também nós gostaríamos de avisar que o vídeo e o áudio dessa apresentação ele vai ficar disponível no nosso canal do youtube então se algum colega perdeu a apresentação de hoje alguém gostaria de revisar algum ponto basta ir ao youtube e digitar Decagon Devices e você vai encontrar o nosso canal esse vídeo ele leva algumas horas para chegar lá no youtube então provavelmente no final da tarde bom agora sim vamos iniciar as nossas perguntas e respostas por favor fique à vontade de mandar a sua pergunta se não enviou ainda e se nós não conseguimos responder a todas elas aqui ao vivo nós vamos respondê-la por e-mail a primeira pergunta Fábio é do participante Elisandro ele faz a seguinte pergunta Fábio tem uma pergunta referente ao equipamento de foto hemisférica as fotos só podem ser realizadas no sentido do solo para a atmosfera ou pode ser tirada de cima da cultura Elisandro então olá Elisandro